E a gente volta com o nosso noticiário, porque depois do Natal e do Dia das Mães, o Dia dos Namorados é a data que mais movimenta o comércio. Nesse período, as lojas aquecem as vendas e esvaziam os estoques. A procura pelo presente ideal faz a moeda do amor girar e a economia local também. A gente vai conferir a partir de agora. Há poucos dias da chegada de uma das datas comemorativas mais importantes do calendário para os casais, o Dia dos Namorados gera expectativas de aumento nas vendas. As vitrines já estão preparadas e os comerciantes já aguardam os clientes com presentes especiais. Assim como a Kátia, que trabalha com perfumaria há 12 anos no centro de Teresina. Eu estou com boas expectativas para esse ano, inclusive até melhores do que a do ano passado. Ele já começou bem melhor do que o junho do ano passado. Estamos aí, firme e forte, com bastantes kits já preparados, tanto para homens como para mulheres. Os homens gastaram muito com as mulheres no dia das mães, agora é a vez das mulheres. Já a Helena trabalha com moda masculina e feminina. E ela também está com expectativas positivas para a data. Agora no Dia dos Namorados, nós nos preparamos bem, então tem uma surpresa, tá? Agora dia 12, que a gente não pode contar, a gente só vai contar no dia, senão não tem graça, né? Então espero todos vocês agora no Dia dos Namorados que venham comprar o presente do mozão. Depois do Natal, a data é a que mais movimenta as lojas e os estabelecimentos comerciais. A expectativa é de um grande fluxo de pessoas para vir para cá, né? Porque a gente está com promoções, os lojistas estão com promoções tanto para o Dia dos Namorados como festas juninas. Então a expectativa é grande, que venha bastante pessoas para ter fluxo na galeria. E os casais apaixonados em busca do presente ideal, como a Rúbia. Sim, eu já procurei, inclusive ainda não encontrei, mas eu estou procurando, né? Blusas, camisas ou shorts, estou procurando bastante, mas vai dar certo. Eu inclusive já até comprei, né? Mas eu quero comprar mais uma. O dia mais romântico do ano está chegando. Comemorado no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados gera uma expectativa positiva dos comerciantes. Acredita-se que cerca de 18 bilhões de reais serão injetados na economia de todo o país. Uma data que o comércio abraça a fim de movimentar a economia com expectativas bem positivas. O Dia dos Namorados é considerado uma data importante para o varejo e serviço, né? É ultrapassado aí pelo Natal. Movimento algo em torno, segundo a Confederação Nacional de Comércio, em torno de 22,8 bilhões de reais entre varejo e serviço. E é importante ressaltar que o Dia dos Namorados, ele tem uma média aí de quase 100 milhões de pessoas comprando. Ou seja, isso tudo no Brasil. Então, aquece a economia como um todo, tanto na parte de serviço como na parte de varejo. E há, de certa forma, uma expectativa positiva para esse ano em relação ao ano passado? Na realidade, a expectativa, segundo a Confederação Nacional do Comércio e o Clube do Diretor Lógico, é algo em torno de 30% na parte de serviço e algo em torno de 7% na parte de varejo. Então, aquece a economia e, sobretudo, a economia do Estado do Piauí. Obrigado. 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 Obrigado.